Roda, bombom! Gente, a gente tá aqui no Chilindró, num dos lugares mais sujos e pérfidos de todo o planeta. E a gente tá aqui com uma pessoa que você não vai lembrar, porque ele, não sei se vocês lembram, o nome dele é... Lourival, Lourival! O Lourival, a gente não lembra dele porque a gente quis esquecer ele há muito tempo. Porque o Lourival é simplesmente um dos políticos mais corruptos do país. Ele roubou criança, ele roubou creche, ele roubou saúde, ele roubou de um tudo nessa vida, por isso que ele tá aqui. Ele não passa de um canalha, é ou não é, Lourival? Nada disso, isso é um absurdo. Absurdo é a justiça de Deus. Porque simplesmente ele veio pra cá há mais de 10 anos. Olha essa imagem. Gente, ele perdeu tudo, ele não tem nada. É um pobre de um desgraçado que tá sofrendo aqui no Chilindró, né? Mas que bagunça é essa aqui? Gente, pra você que tá em casa, você acha que simplesmente entrou a Fafi Siqueira de toalha na sua sala, mas não é. Trata-se de Cé... Sérgio? César. César, o amante de Lourival. Um casal, gente, que vive aqui a todo custo, tentando ser digno. É difícil ser homossexual na cadeia? Como assim homossexual? Eu não sou gay! Ô Sandra, é sério. Ela enganou a gente. Eu achei que ia ser muito mais divertido esse programa da Sarah Selva. Eu achei que ia ser... Você tinha uma dança dos famosos, sabe? Ah. Do samba, ela me disse o quê? Que rala, ó. Do samba, ela... Eu vou aqui embaixo aqui, ó. O problema é subir, mas se eu for embaixo... Tu é famoso pra quem, Amadeus? Tá famoso é pras panelas do Chilindró? Tu é famoso, é? Saga, que avisa, amigo. Essa Sarah Selva é perigosa. Ah, mas o que foi que ela fez, Amadeus? Você acredita? Você acredita? Ela falou que eu tenho a unha preta e que aqui no Chilindró a gente só come pombo. Que absurdo! Ela falou a verdade. Porque televisão é compromisso com a verdade, meu amigo, tá? E você dê graças a Deus que você está comendo pombo. Porque você podia estar comendo o quê? Um ratinho. Um ratado. O que houve, Amadeus? Ó, que nojo, Sandra. Os presos já estão todos chateados, Sandra. Eles estão tristonhos, Sandra. Aaaaaaah! Alô, o animal chegou! O Seda chegou para comer! Ele chegou, meu amor! Para comer! Não, não fala nada, não. Fica quieto aí. Que bacana ser bem recebido assim por todos vocês. Mas eu não sei se eu vou comer isso aqui, não, viu? Parabéns! Eu não sabia que vocês tinham casado. Felicidade para o casal, hein? Ai, meu Deus do céu! Amanhã é o dia de vocês dois. Gostou, eu, Marcão. Vão ser entrevistados, melhor. Vão ser devorados por aquela leoa. Aquela leoa, eu perdoa, ela inventa as coisas. É horrível! Gente, a gente está aqui simplesmente no Chilindró, esse lugar horrível, esse lugar fedido, onde só tem gente feia, onde só tem gente negativa. E a gente está aqui com uma coisa que você simplesmente não pode acreditar. Essa pessoa, pega aqui, pega aqui, bombom. Foca nele, bombom. Nele, bombom. Isso. Essa pessoa, gente, com essa cara fofa, com essa cara querida, é simplesmente, gente, uma das pessoas mais perigosas do Chilindró. Se você não acredita, ele simplesmente espancou a mulher dele, até ela ficar treta plástica. Não, 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 não. Ele é violento. Não, 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 não. Ai, eu vejo isso, Brasil. Não, 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 não. Olha o que eu escutei com o quadro que é para ver a minha plata. Pega nele, bombom. Não, 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 não. Pega nele. Não, 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 não. Ai, monstro, monstro. Que isso, brother? Subiu a audiência, com certeza. Que isso, meu irmão? Aí, meu brother, ele não é violento não, cara. Calma, está tudo bem. Gente, a gente está... Que mulher maluca. Ei, calma. Gente, você veja que mesmo aqui dentro, bombom, recua. Mesmo aqui dentro, a gente tem... Não vai lá, querida, está a câmera ali. Mesmo aqui dentro, a gente tem gente que é gente do bem. A gente está aqui com um preso que simplesmente não parece agressivo. Ele simplesmente não parece preso. Imagina. Imagina assim. Eu fiz malandroso, vim para cá, oito, opa. É como uma lagartixa que não para de falar. Que é uma lagartixa? E simplesmente, gente, isso acontece porque esse preso, esse homem, não é homem. Na verdade, ele é marcinha. Que isso? Uma mulher que se disfarçou de detento, eu sei, para espiar os outros espiões, olhar os outros presos. Mentira! Em nome da diretora Sandra, gente. Você não tem vergonha na sua cara? Eu tenho vergonha, eu tenho pica. Ai, coelho. Gente, é impressionante. Está na cara dela que ela não tem pica. Que ela está aqui porque ela simplesmente é uma mulher tarada, que se veste de homem. Espera aí, Jupeta. É rapidinho, cara. Espera aí, pô. Ah, lá vem. O que é, Márcia? Pô, Sandra. Essa mulher é um perigo, cara. Ela revelou minha identidade em cadeia nacional, cara. Tu tem que tirar ela daqui, Sandra. Vem cá, você tirou o gorro? Não. Tirou o bigode? Não. Alguém te viu assim? Não, eu já tinha saído. Então, relaxa. Ninguém vê TV aqui no Chilindró. Ah, é? E se alguém lá fora que me conhece me reconhecer nesse programa bosta? Ó, mas se te verem, vão nem lembrar que é você. Imagina que o povo lembra de você. Você é o que a pessoa esquece. Porque está dando ibope o programa, está dando ibope. Mas o que acontece? O que está bombando é o casal César e Lorival. Então, relaxa. Tá uma assim, e não me enche. Então, roda. Gente, hoje a gente simplesmente está aqui em um dos lugares mais tenebrosos, que é a cela de um tal de Matosalém, que é um preso que está aqui há mais de 120 anos. A gente não sabe exatamente qual a idade que ele tem. A gente só sabe que ele tem esquistossomose, que é a barriga d'água, para você que é ignorante estar em casa, e ele também tem raquitismo, uma doença que não deixa ele engordar. Mas diz que ele não engorda de ruim. Entra aqui comigo, bombom. Bom, você vê que ele está dormindo. É uma coisa muito triste. Ele está dormindo nessa cela há mais de 30 anos, ininterruptos. Que ele simplesmente não acorda. Senhora. Senhora. Ele parece uma senhora, mas é um homem. O senhor está aqui há quanto tempo? Esqueceu. Parece que ele não quer colaborar. Mas isso, gente, se dá, porque parece que ele, na década de 80, ele foi escalado para fazer um filme chamado De Volta para o Futuro 2. Mas ele não foi aceito. E desde então, ele ficou muito chateado. Pode cortar, bombom. Oi. Ai, que susto. Tudo bem? Tudo e você? Primeiramente, eu queria te falar que eu sou só fã. Ai, que bacana. A gente tem muito fã. As redes sociais, a gente está cheio de fã. Depois você entra lá e me adiciona, tá bom? Não, não. Vem cá, rapidinho. Será que não tem como eu aparecer um pouquinho no programa que você estava gravando? Não, não. Olha. Você tem um corpo ótimo. Tenho. Ai, lembra muito um primo meu. Deixa eu falar uma coisa para você. Mas olha, não fica chateada. Infelizmente, a gente já cortou, bombou, até sumiu. A gente não pode fazer nada com você. Você não tem uma pele boa para a TV. O que? Você é muita debochada, creme invejosa. Eu vou quebrar essa câmera na sua cara. Ah!